Nunca vi filhote de pombo, muito menos enterro de anão, tá ligado? Mas já vi DJ Santos Mac, tá ligado? O DJ Santos Mac tá soltando o pancadão Amassa o ritmo dos fluxos, cê tá porra, cara Na brisa do beck eu vou botando nela, sem piedade dessa cinderela Bota que bota na xereta Aqui no Elipa você sabe é sem amor O Furi te pega e te deixa de pé na bamba Quem mandou se envolver com os menorzinha aqui de Sampa Quem mandou se envolver com... Aqui no Elipa você sabe é sem amor O Furi te pega e te deixa de pé na bamba Quem mandou se envolver com os menorzinha aqui de Sampa Quem mandou se envolver... Vou empurrando, macetando, colocando, vou tacando tudo dentro e a piranha vai gritando Vou empurrando, macetando, colocando, vou tacando tudo dentro e a piranha vai gritando Doze horas nós fudendo, doze horas ela quicando Doze mais doze é vinte e quatro, vem de quatro que eu tô botando Doze mais doze é vinte e quatro, vem de quatro que eu tô botando Doze mais doze é vinte e quatro, vem de quatro que eu tô botando Vou empurrando, macetando, colocando, vou tacando tudo dentro e a piranha vai gritando Vou empurrando, macetando, colocando, vou tacando tudo dentro e a piranha vai gritando Aqui no Relipa você sabe é sem amor O Furi te pega e te deixa de pé na bamba Quem mandou se envolver com o Merazinha aqui de samba Quem mandou se envolver Aqui no Relipa você sabe é sem amor O Furi te pega e te deixa de pé na bamba Quem mandou se envolver com o Merazinha aqui de samba Quem mandou se envolver Doze horas nós fudendo, doze horas ela quicando Doze, mais doze, vinte e quatro, vinte e quatro, que eu tô botando Doze, mais doze, vinte e quatro, vinte e quatro, que eu tô botando Nunca vi filhote de polvo, muito menos enterro de anão, carregado Mas já vi de dois centros mecs, tá ligado? Ah, saímos dos fulguenta, porra, carregado E aí E aí E aí